Vem da Valpaçu, nada mais resta, anão do meu amor tem novo mundo. Igual a tudo aquilo que não me resta, o amor que me prendeu desfez-se em fundo. Navego agora em mar de calmaria, ao sabor da maré em verdes águas, ao pé, o esquecimento e a lia, vão deixando para trás as minhas mágoas. Para onde vou não sei, o que farei sei lá, só sei que me encontrarás, e que eu sou eu enfim. E sei que ninguém mais virá de mim. Longe no cais ficou a tua imagem, Mala dos rins de chás, bem-sima, comigo a levar-me a viagem. Vão angolinhas de paz, de nova vida, Sigo tranquila o rumo da esperança, buscando aquela paz apetecida. Para ti, eu fui um lago de bonança, E tu fez-te a mal na minha vida. Para onde vou não sei, o que farei sei lá, Só sei que me encontrei, e que eu sou eu enfim. Que sei que ninguém mais virá de mim. Só sei que me encontrarás, e que eu sou eu enfim. Que sei que ninguém mais virá de mim.